Bom dia, galerinha do segundo ano! Tia Rizalene aqui com mais uma aula de língua portuguesa pra vocês. Hoje a tia deixou os vizinhos irem dormir pra gravar a aula bem tarde pra ver se não sai barulho na aula, certo? Eu quero dizer que tá ficando muito legal ouvir as vozes de vocês me mandando áudios com as respostas do desafio. Hoje vai ter mais, vou colocar mais três perguntinhas lá. Também vou colocar o livro A Revolta das Letras em PDF para aqueles alunos que já sabem ler em casa, tentar ler, certo? Antes desta aula tem dois vídeos, eu espero que vocês assistam, porque é assim que vocês aprendem, tá certo? Então vocês vão abrir o livro de vocês na página 31. Tia já começou com o MAPS, né? E vamos lá. Aqui vocês vão colocar a data. Hoje são 24, não liguem pra minha letra linda, certo? 24 de 2 de 2021. Vocês podem tanto colocar o 2021 completo como colocar só o 21. Deixa eu preferir o completo. Aqui nesse espaçozinho, ó, façam o nome de vocês. Vocês não podem esquecer deles, certo? E a gente vai aqui pro tempo de leitura e oralidade. Leia coletivamente, identificando estas partes do texto. O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão identificar, ó, a revolta das letras, a fuga das letras e a ideia genial de Cearino. É Cesarino, né? Cearino. Aí, vocês vão identificar, ó, qual foi dessas três fases aqui que aconteceu primeiro lá no texto? Será que as letras primeiro fugiram? Ou as letras primeiro se revoltaram? Vou dar só o iniciozinho, ó. Primeiro, as letras se revoltaram. Aquela história toda lá, eu amei esse livro, viu? Ó, primeiro, as letras se revoltaram. E agora, quem é o segundo? Aqui ou aqui? Aí, vocês vejam lá a historinha e vejam a segunda parte da história que vocês colocam. Se for aqui, coloca a segunda aqui, terceiro aqui. Essas perguntinhas aqui, elas foram aquelas que a Tia colocou no desafio. Ficou muito legal. É, por que as letras se revoltaram? Aí, vocês vão responder aqui, ó. Lembra que vocês fizeram um oral? Agora, vocês vão responder. Qual a ideia de Cearino? E como aconteceu a fuga das letras? Vocês vão responder aqui. Ok. Para a segunda questão, a Tia postou lá no grupo um vídeo que explica as rimas. Primeiro, qual é essa figura aqui? É uma tesoura. Muito bem. E o que é rima? Que eu não sei o que é rima. Não sabe? Já vai explicar. Rima são palavras que têm o final igual ou semelhantes. Certo? Aí, você vai... Primeira coisa, você vai escrever aqui, ó. É ideal que vocês aproveitem tudo do texto, ó. O que é isso, Tia? Uma tesoura. Então, eu já começo aqui, ó. Te... 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 que rima com tesoura, tem que terminar também com RA, certo? Então, vamos lá. Deixa eu refletir, tesoura. Quantas vezes você abriu a boca para falar tesoura? Tesoura. Três vezes, tem três sílabas. Embora a questão não esteja pedindo as sílabas, mas você vai refletindo que vai aprimorando a aprendizagem de vocês, tá certo? Vamos aqui, vamos ver se tesoura rima com cenoura. Cenoura. Quantas sílabas tem? Três, porque você abriu a sua boquinha três vezes para falar cenoura. Será que rima? Eu estou em dúvida. Vamos ler a próxima. Terça. Abriu a boca quantas vezes? Duas. vassoura. Vamos ler a próxima. Vassoura. Abriu a boca para falar quantas vezes? A palavra vassoura? Três. Também tem três sílabas. Vamos ver aqui o tesouro. Tesouro. Também abriu a boca para falar três vezes. Bom que vocês vão refletindo, que vocês vão aprender mais e mais. Só que a tia disse que a última sílaba de tesoura era a. Só que aqui a gente tem outro um somzinho, né? Então, vamos ver aqui. Qual dessas palavras que terminam semelhante a tesoura? Será que é tesouro? Não. Por que, tia? Porque bem aqui tem um ou. Então, não é semelhante nem igual. Vamos ver aqui. Teça. Tá igual ou semelhante? Vamos fazer. tesoura. Não tem nada a ver. Então, vamos aqui. Tesoura, cenoura. Tá correto? Sim. Tesoura, cenoura. Tem outra também. Vou deixar para vocês o desafio de procurar outra rima de tesoura. Ó, gente. Escrevam aí a palavra tesoura. Procurem as duas rimas da palavra tesoura e circulem como eu fiz aqui. Certo? A tia só deu uma ajudinha aqui para vocês verem aqui para vocês verem a outra rima. Ok? Próxima questão. Escreva... Escreva uma ideia genial para trazer as letras de volta. Aqui vocês vão imaginar o que vocês fariam se fossem vocês que vissem as letras indo embora dos livros e vão escrever aqui. Ok? Vamos para a próxima. copiei o texto de cada balão. Copie o texto de cada balão. Conte o número de palavras e as registre. Você vai copiar esse texto aqui, ó. E ele quer que conte o número de palavras. Uma boa ideia para vocês para ver o número de palavras é pintar o espaçamento das frases. Certo? É uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vocês vão copiar esse texto aqui e vão colocar que tem quantas letras ou tem quantas palavras? Seis, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Palavras. Gente, o meu aplicativo está quase bugando aqui já. Vocês vão fazer do mesmo jeito, ó. Pintar o espaçamento, copiar o texto aqui, que é essa frase, e contar as palavras e copiar do ladinho. A tia não vai ler porque eu já estou com dez minutos de aula e ainda tem mais páginas. Leia silenciosamente. E o menino foi colocando as letrinhas uma a uma, todas iam sorridentes, davam as mãos umas às outras, formando novas palavras lado a lado, boca a boca. A letra A virou ata, uma fruta bem docinha. A letra B virou bolacha, que é feita com farinha. A letra C virou cocada, com coco e rapadura. E o D, além de dedo, virou dengo e doçura. Aqui vocês vão ler bem direitinho esse textinho. Ata, bolacha, cocada. Né? Aqui é doçura. Dois. Retorne à história, a revolta das letras. Localize e circule a parte linda. Lida. Vocês vão lá no texto, que a tia postou no grupo, e vão localizar essa parte lida aqui. Qual é a página que isso aqui se encontra lá no texto? Aí vocês copiam aqui, tá certo? Responda aqui. Tá na página 20, vamos supor. Vamos lá. Complete o quadro com a sua imaginação. A letra. O que foi que a letra A virou? Aí vocês vão copiar aqui. A letra A virou o quê? Ata. O que foi que a letra G virou? Do mesmo jeito, até terminar. Precisa ler a historinha. Por isso que a tia colocou lá no texto, lá no grupo em PDF. Certo? Escreva palavras que o professor vai ditar. Aqui, eu vou ditar em forma de desenho e vocês escrevem, ok? Olhem para a figura e escrevam na questão. Certo? Eu não vou falar o não. Fui. Próxima figura. Próxima. 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 Pronto. Vou para a última questão. Complete o texto com as palavras que faltam. A letra A virou o quê? Aí vocês vão lá no texto e procura a palavra e copia aqui. A letra B virou o quê? A letra C virou o quê com o quê com o quê, né? Ele virou três coisas. E o D, além de, né? Virou outra coisa e outra coisa. A tia não pode dizer, mas vou dar uma ajudinha aqui. Para resolver essa última questão, vocês podem ler aqui, ó. Viu? Para a última questão, as respostas estão aqui. Vocês copiam bem bonito. A tia colocou lá um ditado mudo, porque eu quero ver como é que vocês escrevem. Tudo bem? Certo. Então, beijos. Até a próxima. Fiquem com Deus.